Olá pessoal, estamos aqui em Resident Evil 4, nessa sala de armas, hoje para mostrar para vocês a sequência, o código que destrava a porta. É um raciocínio bastante primário, mas mesmo assim nós vamos ajudar os colegas que estão em dificuldade. Mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal. Mas enfim, nós temos quatro marcas no chão e nós temos que colocar um peso sobre cada marca. Então nós vamos usar essas duas estátuas, as duas marcas do fundo. E vamos usar a Ashley, nessa aqui. E o Leon, na próxima, pronto, destravou a porta e é só seguir em frente. Por hoje é só pessoal, abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.